Porra, parece que você se diverte muito fazendo isso, né cara? É bem interessante. Pra caramba. É, você faz assim sem... Na tua casa assim também, tu faz umas vozinhas sem ninguém pedir. Eu fico brincando com meus bonecos, vocês já viram? Meus teatrinhos de boneco, né? Eu fico filmando os bonecos, fazendo várias vozes. Eu me divirto muito fazendo isso. Muito. Passo horas. Às vezes eu tô na cozinha, aí vem a minha sogra, Maria. Aí ela, ai Gui, não, desculpa, não quero atrapalhar não. E eu tô eu lá com o boneco, tipo, sério. Uma da manhã, brincando com o boneco. Tem uma história ótima de boneco, que eu tava nos Estados Unidos, viajei com a minha esposa, a gente foi, tava em... É Búfalo, acho que é Búfalo, não é? Búfalo? Onde tem as cataratas? A gente fudeu, eu não faço a menor ideia. Cataratas do Niágara, acho que é isso, né? Pô, eu sei que é do Niágara. Acho que é Búfalo. Não importa, não importa. E aí eu tava, ela foi numa convenção de dolls, só umas bonecas, né, coreanas e tudo. E eu levei esse meu, o boneco mau caráter, né? Aquele boneco azul genérico, né? E o pessoal ficou doido, assim. Aí deram um reloginho pra ele, deram roupinha. O pessoal com bonecos, assim, caríssimos, né? E eu falei, vou levar meu boneco azul. Aí levei o boneco azul, assim, comigo, genérico, né? Aí o pessoal ficou, nossa, que coleção é essa? Eu falei, é coleção Cold Toys. Ah, toma um reloginho aí pra ele. Aí eu fui e boto, opa, beleza. Aí me deram uma cuequinha pra ele também, da Calvin Klein, enfim. Mas isso não vem ao caso. O negócio é, no hotel, o hotel parecia muito, assim, do iluminado do Stanley Kubrick, né? Tinha aquele tapete, né? E eu fiquei, nossa, eu vou fazer uma filmagem aqui com o boneco azul genérico. E aí eu peguei o boneco e fiquei lá filmando, fazendo voz e sei o quê. E atrás de mim tinha um elevador, né? Aí eu falei, não, não vai aparecer ninguém. Aí eu, não, para de me filmar. Pim! Aí abriu a porta, eram americanos. Aí vieram, veio um casal e eu, ai, que droga. Aí o cara, olhando pra mim assim, Just a selfie. O americano tentou uma selfie comigo. Eu, ok, thank you. Carry on, carry on, be happy, be happy. Eu falei, ok. Aí eu fui lá de novo, aí, pim, de novo. Eu falei, não acredito. Aí eu falei, I'm playing with the phone. Não, I'm not gonna judge you. Não, não vou te julgar, não. Carry on. Eu falei, quer saber, eu vou voltar pro quarto. Eu sou assim, cara, eu sou assim. Pois é, é maneiro, assim. Dá pra perceber um pouco, assim, como tu se diverte com essas paradas. E também, não sei, sinto em você um jeito leve de levar a vida de uma forma geral, sabe? É, eu já tive sofrimentos na minha vida. Eu tive muitas coisas pesadas, familiares, entendeu? E a própria morte do meu pai, a morte do meu avô. Um momento na minha vida que eu tive que... O meu avô, o pai da minha mãe, né? Teve uma briga na família, uma coisa que foi muito triste. E eu decidi ir morar com o meu avô quando eu tinha 12 anos de idade. E eu tinha meu padrasto, né? Casado com a minha mãe, que era uma pessoa um pouquinho mais complicada. E aí eu fiz a decisão de ir morar com o meu avô. Porque ele tava bem doente. E falou, pô, vem morar com o vovô. Eu não sei quanto tempo eu vou durar. E meu avô, o pai da minha mãe, a Ari Neves, que era um... Ele era major aviador do Centro Apoa. Ele foi um herói de guerra na Segunda Guerra Mundial. E era uma pessoa muito amorosa, especial. Me amava incondicionalmente. E foi através dele que eu conheci realmente o que é o amor de um familiar, sabe? Assim, ele gostava muito de mim. Muito, mas de uma forma muito intensa. Às vezes, até quando eu falo, eu tenho que me segurar pra não chorar. Então, o vovô... Eu fui morar com o vovô, com 12 anos. Fiquei dois anos com ele. E depois ele praticamente faleceu na minha frente. Porque ele teve um problema no coração. Imaginei, eu com 14 anos tendo que ligar pra chamar a ambulância, pra levar o vovô. Complicadíssimo, né? E aí tive problemas com... Eu tinha problemas com o meu padrasto, que era uma pessoa um pouco controladora. E aí eu não... Quando eu pedi pra... Liguei lá pra casa, pra voltar pra casa. Meu padrasto falou que não ia voltar. Não, você não vai voltar. Se vira. Foi horrível. Pra mim e pra minha mãe. Foi muito, muito pesado. E nesse momento, eu acho que foi aí que surgiu o Guilherme artista mesmo. Porque eu tava sofrendo tanto, tanto, tanto com a morte do meu avô, que eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? E aí eu comecei... 14 anos. A me dedicar muito a ler, a fazer desenho, a pintar, e eu falei, não, eu vou deixar meu avô feliz, eu vou ser artista, eu vou usar a arte pra me regenerar. Aí depois, no ano seguinte, papai morreu. Puta merda. É, aí foi num espaço muito curto, entendeu? Então essa... No sofrimento, surgiu um cara que não aguenta mais sofrimento. Eu não sou Peter Pan, não sou nada disso de, não, eu quero, eu sou criança, não, nada disso. Mas foi tão pesado pra mim que a arte me salvou. Eu poderia ter virado uma pessoa, talvez, sei lá, me entregar pra bebida, ou pra droga, eu não sei, eu nunca bebi, nunca usei droga, nunca, nem quero usar. Mas eu poderia ter realmente ido ladeira abaixo, porque foi muito forte. A pancada foi muito forte. E quando o teu avô morreu, teu pai morreu, e o teu padrasto não queria você de volta na casa, tu fez o que? Aí eu fiquei um pouco na casa de um amigo meu. Pô, então ele tava com o pé firme nessa, né, de não deixar você voltar. Era uma pessoa muito controladora, a mamãe sofreu bastante com ele, e aí ele... Depois de um tempo eu voltei. Eu fiquei na casa de um amigo meu, eu voltei, e ele me aceitou e tudo, mas é complicado. O meu padrasto amava a minha mãe, e me amava daquela forma dele, do jeito dele, né? E aí que eu aprendi o que é uma pessoa controladora, né? É muito intenso, então é possessiva, mas hoje em dia a minha mãe... Minha mãe sofreu muito com isso, entendeu? E hoje em dia eu tenho uma amizade linda com a minha mãe, um carinho imenso pela minha mãe. Tu mora perto dela? Eu moro em Teresópolis, ela mora no Rio, né? Mora em Copacabana, mas eu tô sempre em contato com ela, ela aprendeu agora a usar o WhatsApp, ela tem 80 anos de idade, então assim, a gente tá unido, amo minha mãe, vou sempre ficar com ela. É, realmente, todas essas experiências que eu tive, você poderia te transformar num homem completamente diferente. Amargurado, por isso que eu sempre falo, Igor... Um mau marido, inclusive, um mau filho e tudo mais. Eu falo, não se amargurem, mesmo que a vida te dê pancada, dê... Parece até coisa do rock balboa, mas é isso mesmo, a pancada, levanta, levanta. Não, mas é isso que é encantador do lado dele, assim, é porque muita gente acha que às vezes a vida do artista, a vida do cara que trabalha com arte, é perfeita, mas às vezes a gente... Cara, você, por exemplo, você tem os seus problemas, todo mundo aqui nessa sala tem os problemas, e cada um tem um jeito diferente de lidar com os problemas. E bem ou mal, às vezes, o que acontece contigo, você vem aqui e desconta. Desconta fazendo o entretenimento o melhor possível pra quem tá assistindo. No caso dele hoje, tipo, ah, ele tem a vida que tem, mas ele tem o passado que ele tem também. No meu também é a mesma coisa, mas a gente tá fazendo conteúdo, a gente... Cara, bem ou mal, os três aqui são artistas. Eu acho isso importante, eu falar isso pra vocês, até pro público também, pra conhecerem um pouquinho esse lado, porque às vezes as pessoas podem achar, ah, mas ele é alegre, ele tá sempre de bem com a vida, ele tá sempre... Mas entendam que isso... Eu tive que ter essa... Esse tipo de... Envelopamento, talvez eu me protegi, porque senão eu ia enlouquecer, porque foi muito forte pra mim. Foram muitas coisas ao mesmo tempo, no período de 12, a 14, 15, 16 anos, foi muito intenso. Então, eu meio que... A minha alma infantil, ela foi resgatada, entendeu? Então, assim, eu tenho um espírito, talvez, infantil, né? Eu não sou uma pessoa... Ah, pura, você quer... Um Peter Pan... Não, não. Porque às vezes as pessoas confundem, ah, você é bonzinho. Não, eu não sou bonzinho, eu tenho vários defeitos, eu tenho vários problemas. Eu sou uma pessoa normal, mas eu sou... Naturalmente, eu sei que eu sou meigo, eu gosto de bondade, eu me atraio por pessoas bondosas, eu adoro bondade, adoro pessoas boas. Assim, foi o meu jeito, o meu organismo, a minha genética, respondeu assim, entendeu? Eu... Eu... Obrigado.